Falando ainda sobre saúde, a gente tem recebido aqui diariamente muitas reclamações da falta de medicamentos. Inclusive o nosso ouvinte aqui lá do bairro Vila Aro, né, voltou a mandar recadinho pra gente reclamando da falta de medicamentos nos postos de saúde. Desde a semana passada a gente tem recebido aqui muitas reclamações e a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas confirmou ontem à tarde que realmente está em falta alguns medicamentos nos postos. A falta de medicamento nas unidades de saúde de Três Lagoas tem sido alvo de constantes reclamações. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a falta ocorre devido a problemas nos processos licitatórios. Alguns dos medicamentos que estão em falta nas unidades de saúde de Três Lagoas são medicamentos pactuados e outros não pactuados, mas também está em falta alguns medicamentos considerados essenciais que são de alto custo. Iruana Alves foi uma das pacientes que não encontrou alguns medicamentos na farmácia do SEM. Não consegui não, só alguns só peguei. E faltou o Sivastantina, Omeprazol, só esses dois só, que é do estômago, né, e o Sivastantina é pra colesterol. A senhora sempre toma esses medicamentos? Sempre. A senhora sempre pegou aqui? Sempre peguei, só que agora está em falta na toda rede. Desde quando a senhora não está conseguindo pegar? Já. Está com uns dois meses já. Dois meses? É. Aí quando eu não pego, é de comprar. O aposentado Eduardo José Maria teve sorte. Conseguiu pegar todos os medicamentos na farmácia do SEM. Eu pego tudo de pressão aqui. Tudo nunca teve problema. Sempre dá certinho. Tudo orientado, tudo. Nunca deu problema pra mim. O fornecimento dos medicamentos pactuados que compõem o abastecimento básico da assistência familiar é de obrigatoriedade do município. Neste caso, a secretaria informou que teve êxito em 90% dos itens licitados, ficando em falta alguns medicamentos, como, por exemplo, o carbonato de lítio. Segundo a secretaria, o remédio não foi adquirido devido à licitação ter sido fracassada, ou seja, quando os licitantes estão com valores muito acima do valor referência do produto na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que regula a comercialização desse gênero. Em relação aos medicamentos não pactuados adquiridos por meio de recursos próprios da Prefeitura, a secretaria informou que alguns foram adquiridos, porém não houve o resultado almejado, com pregões fracassados ou desertos, quando os licitantes não apresentam proposta para a realização do certame. Em relação aos medicamentos especiais, a secretaria esclareceu que esses itens eram atendidos através de um contrato por valor global firmado com uma farmácia da cidade. Entretanto, o Tribunal de Contas anulou a licitação e solicitou a contratação dos produtos item por item. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, a Prefeitura já realizou o processo de contratação, incluindo esses produtos. Contudo, por se tratar de remédios não padronizados pelo SUS e em razão dos valores elevados, a maioria deles teve licitações desertas e fracassadas. A Secretaria de Saúde ressaltou que já está providenciando nova licitação para todos os medicamentos que não apresentaram êxito na aquisição e em breve será lançado um novo edital.